Acho que a mensagem principal que nós queremos deixar aqui, especialmente na minha terra, em Mato Grosso do Sul, e a mensagem que nós estamos levando ao Brasil, é que depois de quatro anos sem planejamento, o Brasil gastando muito e gastando mal, torrando o dinheiro do povo brasileiro, sem nenhuma coordenada, sem nenhuma bússola, sem nenhum direcionamento, vale ver que saímos, viramos o ano e assumimos o governo com déficit de 2% do PIB, ou seja, com uma conta negativa de 230 bilhões de reais negativos, e assim mesmo não se fez o dever de casa, porque ficaram quatro anos sem se construir casa popular no faixa 1, mais de cinco anos com a merenda escolar desatualizada, ou não repondo sequer a inflação, sem recursos e diminuindo os medicamentos da farmácia popular, entre outras tantas políticas públicas que deixaram de se fazer, uma das primeiras ações do presidente Lula foi recriar o Ministério do Planejamento. Sem planejamento o Brasil gasta muito, gasta errado, gasta mal, as políticas públicas não chegam lá na ponta para quem mais precisa, chega para quem sabe fazer lobbies, os grandes que têm condições de chegar até o Congresso Nacional, até o Estado brasileiro. O povo não tem esse acesso. Então a determinação do presidente Lula ao criar o Ministério do Planejamento foi dizer o seguinte, uma determinação para mim, para o ministro Márcio, para a ministra Sida e para todos os ministros, nós queremos o pobre no orçamento, nós queremos que não apenas aqueles que têm acesso, que têm condições de ter voz, possam ter um espaço no orçamento brasileiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, estamos percorrendo os 26 estados da Federação Brasileira, já que é o 15º, gosto desse número, é a 15ª capital, estamos percorrendo todas as capitais brasileiras para ouvir da sociedade civil, dos conselhos, dos representantes, dos movimentos, e através da plataforma digital, toda a população brasileira. Que Brasil vocês querem para os próximos quatro anos? Essa é a mensagem. Depois de todas as políticas públicas, depois de todas as propostas serem apresentadas, o nosso ministério vai compilar, nós temos um prazo curto para compilar, para colocar de acordo com o que foi determinado pelo povo brasileiro para nós, e nós enviaremos esse PPA, que é o Planejamento Participativo, para o Congresso Nacional até dia 31 de agosto, é prazo constitucional. E o Congresso Nacional, Camila, você como deputada, tem a obrigação constitucional também de aprovar até o final do ano. Feito isso, nós já temos a nossa carta náutica, nós já temos a nossa bússola, e nós temos que aí é uma responsabilidade nossa no Ministério do Orçamento, junto com o Casa Civil, junto com o Ministro Haddad, junto com o Presidente da República, de esticar esse cobertor desse orçamento para que possa atender o máximo possível todas essas políticas públicas que foram elencadas como prioridades pela população brasileira. Nós teremos quatro anos para fazer isso a partir do ano que vem. Então é por isso que eu quero aproveitar a imprensa para pedir que vocês divulguem, para que as pessoas possam acessar a plataforma, é muito fácil isso, a Cida tem certeza que vai lá de forma muito combativa dizer isso lá na plenária, para que as pessoas possam votar. É o povo no poder e é isso que nós queremos. No mais, nós estamos muito otimistas, os números da equipe econômica são extremamente positivos, quem apostou que o Brasil não ia dar certo, ou quem está apostando, quem está pessimista, vai perder dinheiro. O Brasil está crescendo acima das projeções, havia uma perspectiva de 0,7% de crescimento apenas, nós já estamos com uma estimativa agora real de 2% de crescimento esse ano, se nós não fizermos mais nada e nós vamos fazer muita coisa. Isso significa crescimento, significa emprego, significa renda, significa investimento, significa financiamento para o governo federal financiar as políticas públicas no Brasil. Então é isso, é muito bom estar em casa, ao lado dos meus companheiros de jornada, ministro Márcio Macedo, Cida é nossa conterrânea, agradecer a presença da prefeita e governador que já levou para o novo PAC, para a Casa Civil, as três propostas do governo do estado. Então, além da população, também os estados brasileiros e governadores, em nome dos estados, estão apresentando três propostas para serem incluídas no novo PAC, que vai ser anunciado já em julho deste ano pelo presidente Lula. Obrigado. Obrigado.